Foi malhei, vem dar o cheiro. Pega aí, ele se empolga, rapaz, se empolga. Ele se empolga, venha. Ei, ei, ei. Vem rapaz, vem, deixa eu ver o que eu estou aqui agora. Um, dois, três, venha. Mais carro. Agora sim, uma nova mulher. Olha o cabelo crescendo. Ei, Deise, está crescendo bonito, viu? Tá. Oxe, de verdade. Foco, deixa eu dizer, daqui eu estou esquecida não do que você me prometeu. Eu prometi o quê? Vou mudar o meu visual. Sim, mas vai mudar como? Você disse que ia me mandar não sei para onde, para mim voltar outra pessoa. Então, agora chegou a hora. Para a máquina do tempo. Para a máquina do tempo. Ei, deixa eu lhe dizer, sim. Vamos botar peito aí. Peito? Você não quer não botar peito? Quero não botar peito. Eu só quero só levantar eles, porque eles estão caídos. Vem cá. Uma bundinha. Vamos botar uma bundinha. Quero botar a bunda. Quero agitar meus dentes. Sim. E pronto. E o cabelo eu vou deixar. Não, o cabelo está lindo. Vai crescer natural. Você disse que era para me deixar natural. Não, e está lindo. Está crescendo bonito. Não está não, Lida? Está. Oxe, de verdade. Eu disse que ela que não é para usar mais não a peruca. Não, ela não precisa usar mais não. De verdade. Não. Você não está vendo como eu estou vendo daqui. Eu disse que ela. Ficou mais nova. Entendeu? Combinou com o seu rosto. E a peruca fica feia. Não, já foi. Já cresceu o cabelo. Já passou aquele cabelo. O negócio que elas... Gente, minhas primas querem consertar os olhos. Cala a boca! Pega aí, mamãe. Que são gêmeas. Qual é o médico que conserta os olhos para botar tudo no lugar? Ai, sim. Viu? Que elas querem. É sério. Gente, rapaz, também. Vixe. Por isso que eu não tenho vergonha de filmar quando você está filmando. Rapaz, ela não tem vergonha de filmar quando você está filmando. Ela quer colocar o dentinho dela. Mas também vocês só chegam aqui faltando alguma coisa, né? Ninguém chega aqui com coisa a mais. É tudo faltando. Chegou incompleta. Chegamos incompletos. Tem que completar tudo. A Tess, está muito mais bonita, de verdade. Está com outra luz. Está vendo? Eu estava só esperando por esse tempo para poder tirar. Oxe, meu Deus, é muito bom. Você venceu, menina. Liga aí. Nós temos que sumir 15 dias e aparecer outra gêmea. Não, 15 dias não resolve, não. Dá-lhe dois anos em diante. Também não é milagre. O que é isso? Não. Eu pensei que eu ia sumir 15 dias só. E voltar bonita? Sim. Não, 15 dias é pouco tempo demais, minha filha, não. E é? Oxe, está doido, hein? 15 dias é só para você botar a roupa. É? Não é assim. Não é nada assim. Mas é sério, gente. Tem algum médico que faça essa cirurgia aqui com óculos. O que ia ver as minhas filhas com os olhos noco, coisado? Né? É. E eu vi que... Essa menina não parece carida, não. Você está muito mais nova. É? Ah, gente, por aqui está chovendo tanto. A minha vontade de... Tomou banho, não foi safado. Caiu na água. Olha a baixa. O bando caiu. E... 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 Não, não. Olha a... E... Chegou o jeito. Misericórdia. Opa, me arrisca. Tá muito triste. Vou marcar o prato, viu? E a colher, vou comer nesse manhã. Sim, galera. Tá chovendo aqui, viu? Tá chovendo pra caramba. Tempo todo, tempo todo. Aí, meu filho, eu tô... Fui malhar, volto já pra cama. Não tá afim de ler, ler, não. Ficar inventando coisa, não. Deixa eu fazer uma pergunta pras gêmeas. Qual o signo de vocês? Ai. Ei. São fortes, decididas, então. É. E o que um homem precisa ter pra conquistar vocês? Dinheiro. E além do dinheiro? Rola. E na lua de mel, pra onde vocês sonham viajar? Fim da manhã e grava. E vocês preferem barra ou chiclete? Chiclete. Um sonho, gêmeas? Nascer de novo. Qual a comida predileta? Lasanha. Minha mãe pra vocês é... Uma velha chata. Após ela tá me pedindo roupa, não tô roupa. Ela não pediu. Eu só dava roupa velha. Você disse isso pra ir pra mim? Foi não, mentira. Ela me pediu. Ela disse que não ia me dar, não. Agora eu só tô adida. Passada. Eu tô adida. E adida pereta é. Ela tá me pedindo uma calça. Mas eu faltava a calça. Ela tá novinha. Agora ela é carregada. Se eu lhe dar uma coisa e você vai passar a carregada, eu expulso você daqui. Passa aí. Como é que é a roupa? Olha. Como é que é a roupa? Olha, nunca mais tenha visto o Siri. Quem trouxe? Como é ali? A doutora que... A doutora que deu a Maria, ela me deu dois. Você é carregado que sobe, não? É, isso aí não pode não mesmo. Você não pode não comer. Não, posso não. Eu não li. Entendeu? Vai ter um gostosinho no limão. Qual o filme predileto da Gêmeas? Mãe da Mulher. Moreninha, meu amor. Meu bom bom, minha paixão. Eu preciso de você. Não diga não. Parto do corpo humano com Jota. Com Jota. Deixa eu ver. G... Não. Voltando, prestem atenção. Um, dois, três, parei. Parto do corpo humano com R. Com R. Rosto. Um, dois, três, voltou. Parei. Parto do corpo humano com S. Com S. Seus. 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 Seus é com F. Na minha casa tem com Jota. Janela. Janela. Fulano morreu de que? Com S. Com S. Ó, é o número 18 ali. É o tempo de vocês. De que? Com S. Sujo. Enida. Vai, diga sua agora. Na minha casa tem com U. Uva. Tem mesmo? Tem. Tem. Foi. Parto do corpo humano com M. Com M. Com M. Sim. Sim, é o com M. Com M. Sim, tá em tempo ainda. 16. 15. Com M. Com N e nariz. Não, com M. Com M. Tá acabando o tempo. Muscro. Muscro. Será onde ela anda? Com quem está? Ninguém pensará. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Com a deusa. Você me mantém. Ah, ah, ah. As coisas que você me diz. Me levam além. Vamos ver se vocês sabem quais são as bandeiras do nosso Brasil, viu? Hum, peraí. Hum, peraí. Que bandeira é essa? Brasil. Continuando. Presta atenção. Que bandeira é essa? Que bandeira é essa? Agora não vem, não. Santa Catarina. Vamos lá, presta atenção. Se não souber, vai chutando. Gêmeas em ação. Um, dois, três. Que bandeira é essa? Da Alagoas. Minas Gerais. Vamos para a próxima. Pan. Que bandeira é essa? Santa Catarina. Não, Santa Catarina não. É Brasil, né? Vixe, né? Vixe, só tem. Vixe. Ó, Paraná. Paraná. Vamos para a próxima. Um, dois, três. Que bandeira é essa? É Alagoas, não é, né? Tocantins. Vamos para a próxima. Peraí. E essa? É São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Bem pertinho. Fui perto. E essa? De novo. Peraí. E essa? É Alagoas. Não, não é Alagoas. É qual? Essa é qual? É... Paraná, não. Pará. Paraná, perto. Paraná, perto. Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Ciúmes que me fez Eu não posso mais aguentar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte, amor Eu não... Eu não... Eu fiz a falta também As gêmeas do arroz O primas O primas O primas I Killah V... Eu não se perfeitar Mas não se perfeita